começar esta live, lembrando a vocês que nós estamos em todas as mídias, Instagram, WhatsApp, nós temos um boletim que é distribuído por e-mail, você se inscreve lá para receber outro boletim que é no formato para o WhatsApp. Então, esse boletim para o WhatsApp é todo dia, diariamente a gente tem aí movimento. Nós temos um canal, TV Diálogo do Sul, no YouTube, onde esses programas que nós fazemos aqui ao vivo, todos eles, o meu, do Cláudio, todos eles ficam aí no YouTube para você ver a qualquer hora e não posso tampouco deixar de dizer, de lembrar que estamos fazendo uma campanha, assinatura solidária. Nós não temos quem nos financie para manter a nossa independência, nós estamos fazendo essa campanha, que é para que vocês, vocês, através daquilo que cabe no seu bolso, possam garantir a continuidade da revista. fazer bom jornalismo custa caro, né? E toda essa tecnologia nova e tal que a gente precisa estar ao dia, né? A gente precisa estar sempre atualizando. E essas atualizações hoje estão caras também, viu? Porque exige alto nível técnico para a gente poder manter o site, manter a revista, atualizando a revista a todo momento, isso é um trabalhão. Eu tenho hoje como convidado na QDL, vamos trazer aqui, temos aí o deputado Carlos Saratini, da liderança do PT na Câmara Federal, deixa ele aí, QDL. Aí está, nós vamos conversar, vão aí chamando a turma aí, porque a conversa que eu vou ter com o deputado é muito importante. e nós vamos falar aí dessas emendas que estão rolando pelo Congresso, né? E que eu estou chamando aí a PEC do fim do mundo, porque se passar como o governo quer, né? É mesmo o PEC do fim do mundo. Antes de chamar aqui, antes eu quero falar para vocês aqui a minha grande preocupação, Carlos, como é possível, por exemplo, você consegue imaginar um médico ter que escolher entre deixar morrer ou deixar viver. ou escolher quem ele vai deixar morrer ou quem ele vai deixar viver. Situação de um médico, né? Nesse colapso que está aí da saúde, e não é saúde pública, não, é o sistema de saúde em geral. O hospital de gente rica está com as UTIs de 90% de ocupação. Então, aquilo que o Nicoleles advertia, nós estamos aí, São Paulo é uma Manaus, né? Quase todas, 80%, sei lá, das cidades do país estão se transformando numa Manaus. e o governo, né? O que que ele faz? Em vez de decretar um estado de guerra e mobilizar toda a sociedade para combater a epidemia, né? Ele tira, ele tira, ele tira, ele tira, ele tira, como é, tira o corpo fora, né? Acaba de aprovar e transferir, transferir para estados e municípios, né? A responsabilidade para comprar vacina e os insumos hospitalares e tal. Quer dizer, é de um cinismo, de um descaramento, e incrível isso. Quer dizer, tem outras coisas aí, graves, que estão acontecendo, Mas eu quero iniciar esse papo com o deputado, né? Com esse clima, com esse absurdo que está acontecendo com a saúde pública, em que pese a advertência da ciência de que isso ia acontecer, Ou seja, isso era plenamente evitável, né? E nós estamos aí, nesse descalabro aí. É o colapso da saúde, como chama, e isso quem diz é o Nicoleles, né? Que é o grande cientista. Como é que você está vendo isso, Carlos? Me permite chamar de Carlos? Sabe por quê, né? Eu era amigo de seu pai. Com o seu pai, nós fazíamos política universitária nos anos 1950. Legal, Paulo. Paulo, eu queria dar uma boa tarde aí a você, a toda a sua equipe aí do Diálogos do Sul, e também a todos aqueles que estão nos assistindo aí pela sua rede. E nós também estamos transmitindo pelo Canal da Resistência, que é uma rede que nós constituímos com alguns deputados. O Paulo Pimenta, lá do Rio Grande do Sul, o Vadir Damu, do Rio de Janeiro, a Margarida, que agora é prefeita de Juiz de Fora. Então, é um grupo de... O José Guimarães, lá do Ceará, é um grupo de deputados que se juntou e a gente conversa com o Brasil inteiro aí quase, viu, Paulo? Então, a gente quer... Essa conversa nossa é importante. A gente quer falar com o país todo. E nós estamos muito preocupados, Paulo. A situação é gravíssima. O Bolsonaro aposta no caos. Aposta numa situação em que o descontrole generalizado favoreça uma solução autoritária. Porque o objetivo dele, ele já falou isso mil vezes, é realmente ter um governo autoritário, ditatorial, que vai reduzir as liberdades democráticas e permitir que ele implante, a partir daí, um novo tipo de Estado no Brasil. Um Estado onde seja economicamente dominado pelos grandes grupos monopolistas, financeiros, que estão ligados a Paulo Guedes, aos interesses norte-americanos, não tenha dúvida nenhuma disso, e que tenha um controle sobre o país. E ele vem avançando nisso. E ele está se aproveitando da pandemia para tentar estabelecer esse Estado ditatorial, autoritário em nosso país. Nós temos resistido o mais que podemos lá no Congresso Nacional. Temos segurado algumas coisas importantes, outras não conseguimos. E eles têm. E essa luta, ela tende a se agudizar. E a gente espera, a gente está lutando fortemente para que a vacina possa ser distribuída, comprada em primeiro lugar, distribuída, para que a gente possa voltar ao Estado de uma certa normalidade, onde o povo possa ir para a rua, onde a gente possa fazer manifestações. porque a pandemia mais nos prejudica do que tudo, porque impede a mobilização popular. Veja aí a questão da PEC 186, que está no Senado. e que ela é toda voltada à questão fiscal, congelamento de salário, dos servidores. É uma coisa alucinante. Mas eu estava entrando agora aqui na página do Senado, então tem lá uma enquete que eles fazem. Todo mundo pode votar se é a favor ou contra essa PEC. Eu acabo de consultar, aprovam essa PEC, a favor dela, 7.400 pessoas. Contra a PEC, nada menos que 283.575. dizer que o povo não está atento não é verdade. O povo está atento, né? Está atento, sim. É um número, veja a diferença, de 7 mil para 280 mil. Esse é o placar que está lá na página do Senado, contra a PEC. Isso aí tem condições de fazer com que ela não seja aprovada? Eu te pergunto, né? Esse é o campo. Essa PEC é de um conjunto de maldades enormes, né? Ela desindexa, né? Quer dizer, o termo que eles usam é desindexar, mas na verdade é congelar o salário mínimo e as aposentadorias, e os reajustes de salário dos funcionários públicos. Além do que, ela permite reduzir o salário dos funcionários públicos, reduzindo a jornada, né? Em até 25%. Ela extingue vários fundos, né? Que estão, que existem hoje, principalmente os mais importantes, os fundos que financiam a ciência e a tecnologia em nosso país. E, ao mesmo tempo, elas desvinculam, ela desvincula, né? As verbas que estão vinculadas constitucionalmente, particularmente a saúde e educação. Então, esse conjunto, na verdade eram três PECs, viu, Paulo? Que eles encaminharam. Aí, o Senado resolveu juntar numa só, né? E é essa que agora está sendo discutida. Ficou parada, essa PEC, que é a soma das três, ficou parada no Senado praticamente o ano passado inteiro. Porque ela foi apresentada em 2019. Ficou paralisada lá. Ninguém queria votar isso daí, em plena pandemia. E agora, o governo, Paulo Guedes, Bolsonaro, chegam e falam o seguinte, não, nós queremos fazer, novamente, o auxílio emergencial. Que nós, da oposição, também queremos. Nós queremos que volte o auxílio emergencial de 600 reais. Mas eles falam, não, então vamos colocar na PEC 186, porque aí a oposição é obrigada a votar a favor, porque ela quer o auxílio emergencial, e a gente, então, aprova essa desvinculação da educação, da saúde, a gente aprova a redução de salários, a gente aprova o congelamento da aposentadoria e do salário mínimo. Pois bem, essa era a ideia deles. Mas o que eles encontraram? Uma resistência enorme dos próprios senadores. Então, o Senado, ele está, não quer votar isso daí, está se recusando a votar esse pacote de maldades. Então, o mais provável, Paulo, é devido a... Porque o Senado sabe também o que vai acontecer. Você imagina você dizer que congelou a aposentadoria, que congelou o salário mínimo. Imagina você dizer que a educação e a saúde vão perder a vinculação. O que significa isso? Hoje, a maioria dos municípios gastam mais do que 25% com a saúde, que é o mínimo constitucional. Se eles juntarem a saúde com a educação numa única vinculação, aliás, é 15% com a saúde, que é obrigatório, e 25% com a educação, 40%, certo? Se eles juntarem 40% para a saúde e educação, o gasto com saúde vai atropelar o gasto com a educação e vai reduzir concretamente o gasto com a educação. Então, e também reduzir o da saúde. Então, nós não podemos admitir isso e os senadores, mesmo os senadores mais conservadores, estão resistindo a essa PEC. Então, eu acredito que o que vai passar no Senado vai ser o auxílio emergencial com muito pouca coisa além disso do ponto de vista de arroxo. Eu acho que nós vamos ganhar essa parada aí, a minha sensação. Quer dizer que essa manifestação popular dentro do site, votando contra, isso funciona, então? Olha, funciona, viu? Funciona. Essa manifestação pela internet funciona. As bases de cada senador, de cada deputado, quando se manifestam diretamente a eles, também elas têm essa influência. Porque, vê bem, se eu vejo um grupo de pessoas se manifestando na frente do Congresso, eu não sei de onde elas são, a maior parte dos senadores, dos deputados, falam, esses caras aí são da esquerda, deixa eles aí. Agora, se no município que ele tem voto, no Estado que ele tem voto, começa a ter manifestação, aí, Paulo, aí a coisa fica difícil para eles. Eu me lembro, Paulo, quando teve a proposta de reforma da Previdência, do governo, do Temer, eu era líder do PT. Eu chamei o MST, chamei a CONTAG, chamei a CUT, chamei os movimentos populares e falei, olha, pessoal, está aqui a lista onde cada deputado tem voto. Os cinco municípios onde cada deputado teve mais voto. Vamos organizar para cima deles a pressão lá, onde eles tiveram votos. E nós conseguimos barrar aquela reforma da Previdência do Temer. Então, foi uma vitória naquele momento. Nós adiamos a reforma da Previdência por quatro anos, praticamente. Ela entrou em vigor depois. Então, foi uma vitória que a gente conseguiu esse avanço aí, que foi muito importante. Esse negócio aí do auxílio emergencial, ele está incluído nessa PEC do Senado e defende também agora da aprovação da Câmara. E você, sei lá, tem que ser aprovada no Senado, ainda não foi, deve estar sendo discutido entre hoje e amanhã, e aí vai para a Câmara. Na Câmara tem que ter 308 votos lá para ser aprovado. O auxílio emergencial, como eu falei, eles colocaram dentro de um pacote de maldades uma bondade, para que a gente mordesse a isca. Mas nós vamos lutar fortemente para aprovar o auxílio emergencial e rejeitar a PEC da maldade. E aprovar, não, nesse valor, porque é um valor muito ruim, gente. Olha. Não, não, na verdade, Paulo, na PEC não fala o valor que vai ser o auxílio. Quem falou em valor foi o Bolsonaro. É, ela autoriza o governo a romper o teto de gastos para que se faça o auxílio de emergencial no momento de calamidade pública. Então, depois que for aprovada essa PEC, o governo vai mandar uma medida provisória estabelecendo o valor, certo, quantos meses vai ser paga e quem vai receber. E aí nós vamos entrar no debate do valor. Aí nós vamos entrar na discussão do valor, do tempo, das condições. Então, nós temos dois momentos aí, Paulo. Isso, dois momentos. É, o momento da PEC e depois a medida provisória que vai complementar. Mas o governo está sem pressa, hein, Paulo? Você nota? O governo não está... A semana passada, nós passamos a semana inteira discutindo aquela tal PEC das garantias dos deputados. Foi uma semana perdida. Essa semana agora, o Senado que está discutindo a PEC, a Câmara nem começou a discutir ainda. Então, as coisas estão muito ruins, muito atrasadas. O Arthur Lira sofreu uma derrota grande a semana passada, porque ele queria aprovar, nessa PEC da imunidade parlamentar, ele queria aprovar um artigo que permitia que se o deputado tiver uma má conduta parlamentar, ele não seja julgado pela justiça, ele seja julgado apenas pela comissão de ética da Câmara ou do Senado. Nós não concordamos com isso. Nós achamos que, se o deputado tem que ter direito à opinião, à voz e à voto, na política, certo? Eu posso dizer o que eu quero do governo Bolsonaro, mas se eu agredir um outro deputado, se eu agredir um poder da República, como fez o Daniel Silveira, que incitou as pessoas a agredirem o juiz do Supremo, aí eu tenho um mau comportamento, certo? Eu estou incitando a população contra um outro poder. O famoso decoro parlamentar. É, de certa forma, o decoro parlamentar, né? Mas, então, mas eles querem transformar esse tipo de atentado ao decoro parlamentar num crime que só possa ser julgado pela Comissão de Ética. E nós dizemos não. Por quê? Porque a Comissão de Ética, muitas vezes, ela é corporativista. Eu vou dar um exemplo. O Bolsonaro agrediu a nossa campanheira Maria do Rosário, certo? Foi lá, agrediu na imprensa, falou o diabo dela. A Comissão de Ética, naquele momento, não se movimentou. o que a Maria do Rosário teve que fazer? Entrar na Justiça. E o Bolsonaro foi condenado na Justiça. Então, veja você, Paulo, nós estamos, nós não podemos aceitar que se limite esse tipo de discussão ao Congresso Nacional. Tem que abrir, certo? Porque a Justiça tem que julgar quando houver um tipo de ação como essa do Daniel Silveira ou do próprio Bolsonaro. Então, eles aí, alegam que não tem dinheiro, não é? Então, eu estava lendo aqui, vou ler para você, que nós temos quase cinco trilhões na gaveta. Um trilhão e duzentos e oitenta e nove na conta única do Tesouro Nacional. Um trilhão e oitocentos e trinta e seis em reservas internacionais. Um trilhão e trezentos e noventa e três de sobra de caixa dos bancos parados no Banco Central, rendendo juros somente aos bancos. Além disso, tivemos um superávit de mais de 50 bilhões na balança comercial em 2020. E temos um potencial para arrecadar tributos de ricos que não pagam várias outras fontes. A sonegação estima-se quinhentos bilhões deixam de ser arrecadados dos sonegadores. Dinheiro tem... Dinheiro não falta. Paulo, no mês de janeiro... E queria só te colocar mais um problema que pode servir inclusive de pauta, acho, para vocês. Por quê? Veja lá, nos Estados Unidos, no ano passado, o Trump jogou quase três trilhões na economia. Pegou do tesouro e jogou na economia. e isso fez com que o país não paralisasse. Agora mesmo o novo presidente, o Biden, está com um trilhão e novecentos bilhões de dinheiro na mão para enfrentar, não deixar a economia parar. Então, você vê, se você aqui jogar o Lula mesmo propôs outro dia, vamos emitir quinhentos bilhões, mas quinhentos bilhões é pouco, não dá para nada. Mas pode emitir um trilhão, que é o que se paga de juros da dívida. E isso não gera inflação, isso gera produção, riqueza, consumo, que por sua vez reverte em tributo e volta para a União. No mundo inteiro eles fazem isso. Na crise do subprime, você deve estar lembrado, eles botaram dinheiro para não deixar os bancos quebrarem. Que dinheiro é esse? É dinheiro que eles fabricam na hora. O lastro do dinheiro de um país é o que ele produz. Não tem mais lastrooso e tal. Estados Unidos tem um lastro que são seis frotas navais para impor o dólar como moeda mundial. Mas cada país é dono da sua moeda, emite a moeda para gerar riqueza, não para gerar inflação. Por que não se faz isso? Olha, Paulo, o Brasil é dominado pelo capital financeiro. O capital financeiro é quem pilota a economia. Pilota a economia através do Banco Central. O Banco Central é uma agência, não é bem um banco, ele é uma agência. Ele determina a taxa de juros de longo prazo, a taxa de juros de curto prazo, ele emite centenas de portarias por mês para regular as empresas financeiras. Ninguém consegue acompanhar isso, nem o Tribunal de Contas da União acompanha, aliás, não tem nem atribuição de acompanhar o Banco Central. É um verdadeiro poder autônomo. e agora o governo aprovou ainda essa independência do Banco Central. Independência de quem, cara pálida? Independência do povo. Porque eles têm total dependência dos banqueiros. Dos banqueiros. Veja você, Paulo, em janeiro, em janeiro agora, nós estamos agora no dia primeiro de março, há um mês atrás, o Brasil teve um superávit primário de 40 bilhões de reais que foi pago em juros para os bancos. Então, em plena pandemia, nós estamos gastando 40 bilhões de reais para pagar juros para os bancos. Você está entendendo, Paulo? Então, o povo, a imprensa não fala isso, fica lá naqueles artiguinhos lá do jornal Valor Econômico, a gente descobre lá, de vez em quando, às vezes nem publicam, e a gente vê que eles fazem esse tipo de tramóia. Então, quer dizer, o janeiro houve um superávit, o governo foi lá e pagou juros da dívida para os banqueiros. Poderia ter rolado a dívida, poderia ter feito um monte de outra coisa, mas pagou, certo? Então, eles dominam a economia. Nós estamos na mão de especuladores. Veja o que aconteceu com a Petrobras. hoje tem um artigo da Malu Gaspar no jornal O Globo, não é nenhuma comunista, não é nenhuma esquerdista, revelando a tramóia que foi arquitetada por Bolsonaro e Paulo Guedes para derrubar as ações da Bolsa, e uma corretora foi lá e comprou na baixa para faturar na alta. o Luiz Nassif acabou de publicar também essas questões. Então, essa história da Petrobras, lógico, eu acho que o Bolsonaro queria demitir mesmo aquele castelo branco para pôr um general lá, o general Silva e Luna, certo? Mas, no meio da brincadeira, eles falaram, não, vamos faturar um dinheirinho aí, nós vamos ter que investigar essa queda de ações da Petrobras. Eu falei no dia, botei no meu Twitter, tem rolo aí, gente, e não demorou nada para aparecer. Vocês pensam o quê? Que o Flávio Bolsonaro está comprando casa aí de seis milhões de reais, assim, por quê? Porque ele está vendendo chocolate, Paulo, pelo amor de Deus, está muito calor no Rio de Janeiro para vender chocolate, viu? Não está valendo a pena, não. E aí, vendeu na batia das almas os campos de petróleo da Bahia para o Daniel Dantas. Isso, velho. Está vendendo e está vendendo agora a refinaria. A refinaria Landufo Alves, a primeira refinaria do Brasil, está sendo vendida por um fundo financeiro. Normalmente, se vende uma empresa do tipo industrial, que a refinaria é uma indústria, ela é vendida para quem é especializado no assunto. Eles fizeram o quê? Estão vendendo para um fundo financeiro. Quem é que vai operar aquela refinaria? Sabe por quê, Paulo? Porque o interesse deles, controlando a refinaria brasileira, o dono da refinaria, ele tem um monte de tanque, quem conhece uma refinaria sabe que do lado de uma refinaria tem centenas de grandes tanques, se for mais vantajoso importar gasolina, importar óleo diesel, importar querosene, que são derivados de petróleo, eles vão importar. Se tiver mais vantajoso refinar o petróleo brasileiro, eles vão refinar. Então, eles estão entregando o petróleo brasileiro, a nossa independência, a nossa soberania, na mão desses fundos, cujo único objetivo é o lucro. eles não estão preocupados com o Brasil. O custo do óleo diesel na produção agrícola até quatro anos atrás era 4%. Ou seja, se você pegasse todos os produtos agrícolas e falasse quanto custa a semente, quanto custa o adubo, quanto custa a irrigação, o custo do diesel dos tratores era 4%. Hoje é 8%. Ou seja, o custo do diesel na agricultura dobrou. E isso impacta onde? Impacta no preço dos alimentos. E quem precisa dos alimentos? O povo brasileiro. Sem falar do transporte que também impactou esses aumentos e está impactando. A Petrobras acabou hoje de aumentar o diesel, a gasolina. E o gás? E o gás? O gás? O gás? E o gás de cozinha que é elemento essencial para o povo brasileiro poder fazer os seus alimentos. Então, é uma verdadeira vergonha o que está acontecendo no país. Paulo Guedes é um negocista. Dizem, outro dia me falaram ele é um economista. Economista ele não tem nada. Ele é negocista. Ele sabe fazer negócios, sabe ganhar dinheiro, sabe faturar e ele está faturando. Ele é um dos caras que controla o BTG Pactual, tem relações com a XP, tem relações com esses fundos. E agora vamos investigar a queda da Bolsa de Valores da Petrobras. Tem muito caroço nesse angul, Paulo. Muito caroço aí. Vem cá. O Paulo Guedes trabalhou na equipe do Pinochet. E você vê até onde vai a nossa elite sabendo do que foi o resultado da política neoliberal no Chile. Eles continuam insistindo, continuam insistindo, mas vem cá. você lê aí nesses dias editoriais no Estadão, no Globo, está todo mundo apavorado, achando que o homem aí está passando dos limites. é de um sininho muito danado, porque eles foram os responsáveis pela... toda a conspiração que houve para colocar esses caras no poder. Exatamente, Paulo. Nós estamos aí vivendo essa conspiração que é gravíssima, gravíssima. nós estamos precisando nos mexer muito. E aquilo que eu falei no início aqui, nós precisamos voltar para as ruas. Para voltar para as ruas, nós precisamos da vacina. As pessoas precisam ter segurança, precisam poder voltar para a rua usando máscara, mas protegidas pela vacina. E isso, o governo está nos negando. Olha, aqui em São Paulo, nós temos um vereador do PT aqui, o Donato, que ele aprovou aqui uma lei municipal de que a Prefeitura de São Paulo pode comprar vacinas. A Prefeitura de São Paulo tem 7 bilhões de reais em caixa. Se for comprar vacina para todos os paulistanos, vai gastar coisa de 500 milhões. Então, o Donato fez certo, certo? A Prefeitura de São Paulo pode comprar vacina. O governo do Ceará, o Camilo, está comprando vacina. o governador Rui Costa está comprando vacina na Bahia. Por quê? Nós não vamos ficar refém desse governo. Vamos nos mexer, vamos achar caminhos. Está se constituindo um grande consórcio de prefeituras e estados para fazer uma compra de várias vacinas diferentes para garantir que o povo brasileiro tenha as condições de vacinar. O Bolsonaro vetou hoje numa medida provisória que ele mesmo mandou que nós colocamos essa questão das vacinas. Ele vetou. Ele é cara de pau. Entende? E vai lá aqueles bolsonaristas dizer que o governo está vacinando mais do que nunca. É um absurdo. É um absurdo. Eu fui vacinar ontem. Fui vacinar ontem. Cheguei às sete horas da manhã no posto de saúde. Saí às dez. Duas horas e quarenta numa fila para poder ser atendido. E a fila, olha, dá a volta no quarteirão. Isso é falta de planejamento, né? Para a vacina da gripe, eu nunca fiz fila para tomar vacina da gripe. Tomo todo ano. É verdade, né, Paulo? É uma coisa tão desorganizada. Olha, veja só. O Bruno Covas, ele insiste em voltar às aulas. Bom, aí determinou a volta às aulas. Você sabe que... Você sabe que quinhentas escolas quinhentas escolas não têm contrato de limpeza. Paulo, imagina, um ano que se passou e esse prefeito é tão incapaz que não... Inclusive, para as ideias dele de voltar às aulas, ele não contratou limpeza, Paulo. Como é que as crianças podem voltar para a escola? É um verdadeiro absurdo. Nós estamos na mão, seja desse Bruno Covas, de Dória. Dória é um marqueteiro. Dia oito de janeiro, ele vacinou a primeira pessoa com a vacina do Butantan. O Butantan soltou uma nota. Olha, nós temos condições de produzir seis milhões de vacinas. Para produzir mais, nós vamos precisar do insumo da China. E esse insumo só vai chegar em março. Então, está acontecendo o que o Butantan falou. Eu escrevi no meu Twitter. Eu falei, olha, eles vão vacinar esses seis milhões e vai parar a vacinação porque não tem mais. então, agora é que está chegando o insumo, agora é que estão começando a produzir e eu espero que, de fato, se produza grandes quantidades de vacina. Porque o Dória foi marketing, foi lá aplicar vacina lá na enfermeira, aquela coisa bonita, legal, mas o que funcionou? Nada. As pessoas estão tendo, como você, muitas pessoas, minha mãe, ficaram na fila horas, horas e horas para poder tomar vacina. Uma coisa que, na vacinação da gripe, a gente entra no posto de saúde, toma vacina e vai embora. Não tem fila nenhuma. Devia ser assim. Devia ter um estoque de 200 milhões de vacina. Exatamente. Enfim, esse papo está muito bom. Eu quero ver aqui que tem uma turma aí nos assistindo. o Chucky dizendo boa tarde, a Lúcia corrida a ver, a Mesila Zaratini, como está a articulação para a volta do auxílio de emergência. Ajuda a gente, deputado. Olha, o que eu mais recebo, Paulo, são esses tipos de comunicação da população que nos assiste. O povo está com muita esperança no PT, porque está vendo que quem está lutando lá para ter efetivamente esse auxílio emergencial é a bancada do PT, a bancada de esquerda, o PSOL, o PSB, o PDT também, o PC do B. São os partidos que estão na briga, defendendo efetivamente o auxílio emergencial. os outros partidos da direita, eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados. Você vê, hoje, eu estou preparado aqui, estou de olho aqui no celular, porque vai votar uma lei, eles querem votar, a lei do gás. É uma lei para permitir importação do gás. O gás é um derivado de petróleo. Quando você extrai o petróleo, você extrai junto o gás. E esse gás é separado do petróleo e o gás vai para um duto, o petróleo vai para outro duto. E o gás, ele produz, o gás de cozinha e outros gases combustíveis. Então, o que acontece, Paulo? Nós, no pré-sal, produzimos milhões de barris de gás e mais de 50% desse gás ele é reinjetado no fundo do mar. Ele volta para o poço. Por quê? Porque não tem gasoduto para distribuir esse gás. Agora, as multinacionais conseguiram fazer um projeto que já foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, o Senado aprovou, modificou, voltou para a Câmara. Eles querem fazer a votação na Câmara desse projeto que vai permitir a importação de gás. Então, você vê, nós estamos produzindo gás no pré-sal, estamos reinjetando esse gás e vamos importar gás no exterior. É uma vergonha, Paulo, é uma vergonha. E os quilômetros de gasoduto que a Petrobras fez hoje está na mão de uma transnacional francesa, estatal. Exatamente, exatamente. Eles compraram a Transpetro, que é uma grande empresa que tem oleodutos, gasodutos e também tem os petroleiros, os navios petroleiros e terminais de petróleo também. É um patrimônio gigantesco, gigantesco. Então, nós estamos aí, Paulo, vivendo esse saque. O Brasil está sendo saqueado por essa turma, por essa gangue comandada pelo Bolsonaro e Paulo Guedes. Olha aí o André Ribeiro fazendo uma comparação da mansão dos seis milhões com o triplex, não é? Como o triplex, fizeram tanto escândalo do triplex de Lula, será que vão fazer escândalo com a mansão do Flávio? Vocês vão fazer uma CPI lá? Vão mandar investigar isso? Ou isso basta mover, basta mover um advogado mover uma ação? Olha, Paulo, você vê o Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro mesmo, eles se mobilizaram quando eles viram que o Rodrigo Pacheco era o candidato a presidente do Senado que tinha reunido a maioria, eles correram para apoiar o Rodrigo Pacheco, certo? Para fazer um acordo com o Rodrigo Pacheco para proteger o Flávio Bolsonaro, né? Mas isso naquele momento estava se discutindo a rachadinha. Agora, pô, agora a coisa ficou, ganhou um outro nível, né? Porque era a rachadinha de, sei lá, cinco mil reais que o Queiroz dividia, uma parte ia para um, outra parte ia para outro, era coisa pequena, né? agora nós estamos falando de seis milhões de reais, certo? Porque ele conseguiu metade de financiamento no Banco Regional de Brasília com juros menor do que os juros que é financiamento imobiliário. e a outra parte ele diz que tinha dinheiro. Pô, caramba, é brincadeira, né? É brincadeira. Então, realmente, a situação é grave, é grave, Paulo. Aqui, gostaria de saber, a Mariana Perereca, de saber se é verdade que a direita está usando o auxílio emergencial como troca de direitos. É isso que eu falei no início, é uma chantagem, viu, Mariana? Mariana, eles colocaram dentro da PEC das maldades, essa que tira o direito do povo, eles colocaram a bondade do auxílio emergencial. Então, eles estão tentando chantagear a esquerda, dizendo, olha, vocês querem votar o auxílio emergencial, vocês vão ter que votar também as maldades. E nós estamos trabalhando para separar, porque nós não vamos votar essas maldades, e nós queremos votar o auxílio emergencial. Então, o projeto está sendo discutido no Senado, eu acho que vai sair de lá bem já raquítico, do ponto de vista das maldades, e nós vamos lutar na Câmara para tirar o resto. Então, tem aqui a Carolina, diz que a Carolina é do PSOL do Rio de Janeiro, que a palavra frente ampla está saturada. Sabemos que um primeiro turno em 22 seria quase impossível. Os partidos não poderiam costurar um pré-acordo para o segundo turno? Sem dúvida, Carolina. Você vê, aqui em São Paulo, nós tivemos uma candidatura do PT, que foi o Gilmar Tato, e a do PSOL, que foi o Guilherme de Boulos. Nós, em momento algum, teve qualquer ataque, qualquer ofensa de um para outro. Nós seguramos tudo. Olha, falamos para a militância do PT, nós vamos disputar contra o Bruno Covas. O nosso adversário é o Bruno Covas e o Russo Mano, que é o candidato do Bolsonaro. Então, nós nós fizemos essa disputa. E o Boulos também fez essa disputa. Ele não veio brigar com a gente, nem nós brigar com ele. No fim, ele teve mais votos, foi para o segundo turno, e o PT apoiou ele com a maior tranquilidade. Certo? Agora, eu acho que o melhor, Carolina, é a gente fazer uma unidade no primeiro turno. Não frente ampla. Frente ampla, quando a gente fala, a gente já imagina o MDB, o DEM, o PSDB. Não é essa frente ampla. O que a gente quer fazer é uma frente popular, certo? Uma frente onde estejam os partidos que têm um ponto de vista de defesa da democracia, defesa da soberania nacional e defesa dos direitos do povo brasileiro. Esses três pilares eu considero fundamentais. Se nós estivermos de acordo em defender essas três questões, então eu acho que nós podemos fazer uma frente popular para lutar para ir para o segundo turno e derrotar o Bolsonaro. E aí, o que você achou da declaração do Ciro Gomes, de que a missão dele é derrotar o PT no primeiro turno? O que aconteceu com esse cara? Eu não sei, viu, Paulo? Eu não sei o que acontece com o Ciro Gomes. É uma coisa meio esquisita, porque ele, todas as eleições que ele disputou, ele não passou de 12%, né? É lógico, 12% sempre é 12%, né? Não vamos menosprezar esses 12%. Mas o fato é o seguinte, ele, na verdade, ele queria que o PT abrisse mão de ter uma candidatura e apoiasse ele. Ora, se nós somos mais fortes, maiores, por que nós vamos fazer isso? Bem, aqui em São Paulo, nós disputamos contra o Boulos, nós éramos maiores, mas o Boulos foi maior que nós na eleição e nós apoiamos ele no segundo turno. Com certeza, se o Ciro defender esses três pilares que eu falei, democracia, soberania nacional, e direitos do povo, e ele for para o segundo turno e não nós, nós vamos apoiar ele. Agora, se ele se aliar com aqueles que têm uma visão neoliberal da economia, que querem prevalecer o capital financeiro, que querem fazer as reformas neoliberais, se ele se aliar com o texto para libertar o Zaratini, hipótese alguma, ao contrário, ia fazer discurso para ficar preso mesmo, porque eles têm uma ideia autoritária, sabe? O Supremo, nós podemos falar, bom, interviu, não devia ter intervido, não devia ter feito. Essa PEC, que foi discutida semana passada, ela buscava estabelecer limites dessa atuação do Supremo, certo? Então, por exemplo, tudo que o deputado fizer que não for relativo ao mandato, vamos supor, eu vou na rua, certo? Atropelo uma pessoa de forma dolosa, não presto socorro, esse crime que eu cometo, esse crime tem que ser punido ou vale a imunidade parlamentar? Não pode valer. Não pode ter imunidade parlamentar, porque não tem nada a ver com o direito de voz, de voto e de opinião do parlamentar. isso é um crime, certo? Então, a gente, ah, o camarada foi lá e bateu na mulher, o deputado espancou a mulher. Ele tem direito de ficar com imunidade? Não, certo? Nós temos desacordo com isso, né? Então, no caso do Daniel Silveira, ele ameaçou um juiz do Supremo. Ele falava o seguinte, olha, eu sonhei que alguém foi lá e bateu na cara do ministro, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, quer dizer, é o modo que ele tentou dizer que, olha, bata na cara dele, se você encontrar ele no aeroporto aí, pode dar umas porradas nele. Então, esse tipo de incentivo, nós não podemos concordar. Isso é um incentivo à violência, é um incentivo à violência. Isso não é direito de opinião, isso é agressão e nós não concordamos de forma alguma com isso. Então, vamos ver aqui a Lúcia. Lúcia Mari, existe alguma forma do dólar voltar aos tempos em que era um real? Acho muito difícil, viu, Lúcia? Muito difícil, porque a economia brasileira ela caiu muito, né? E o dólar e o real desvalorizou. Agora, também naquela época foi uma coisa artificial, né? O plano real, quando o Fernando Henrique fez o plano real, ele colocou um real igual a um dólar, né? Para criar uma imagem de um real forte. Mas o que aconteceu com isso? Aconteceu uma desindustrialização do Brasil, porque o preço dos importados barateou tanto que a nossa indústria começou a fechar as portas. E o Brasil não conseguia exportar também, porque os produtos brasileiros eram caros. Então, o dólar a esse valor de um real, ele era absolutamente artificial e ele levou a essa situação da economia brasileira, que foi um dos maiores desempregos que a gente já teve. Agora, nós estamos batendo recorde. Mas aquele segundo governo do Fernando Henrique foi um alvoroço, era desempregado para todo lado. Deixou o país absolutamente endividado, quebrado. 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 Escuta, aí, Rafael Gomes diz que tem muita pessoa morrendo sem o auxílio e essa direita podre está jogando com nossa vida nos ajuda. Pede ajuda aí, de mão junta. Deputado, nós estamos chegando aqui a uma hora desse bate-papo. Você responde aqui a essa última pergunta, mas aí a da Lívia, essa você já respondeu. Mas a pergunta dela é interessante, viu, Paulo? Se você me der licença, ela pergunta se a PEC da imunidade vai proteger o cara que assediou a isapena do PSOL. Olha só, Lívia, né? Lívia, se tivesse sido aprovado o texto que o Arthur Lira queria votar, protegeria sim, porque ele só poderia ser julgado pela Comissão de Ética da Assembleia Legislativa. Se a Comissão de Ética não condenasse ele, a isapena não poderia entrar na Justiça comum. Ela vai poder entrar na Justiça comum, pela lei atual, pela Constituição atual. Ela vai poder questionar, olha, esse cara me assediou e isso não tem nada a ver com imunidade parlamentar. Pô, assédio, o que tem a ver com imunidade parlamentar? Certo? Então, se tivesse aprovado o texto do jeito que estava, teria ajudado esse camarada, né? Ele estaria mais protegido. Eu não sei lá o que vai acontecer nessa Comissão de Ética da Assembleia, mas ele estaria mais protegido. Agora não, como não aprovou, então a Isa, ela vai poder, caso ela não consiga obter sucesso na Comissão de Ética, ela pode recorrer ao Judiciário. A justiça é comum, né? É, a justiça é comum, exatamente. É comum, mas é um crime de assédio aí, né? Exatamente. deputados parlamentares viram a saída da Sony do Brasil, sobrará alguma empresa? Sim, vão sobrar muitas empresas poderosas aí. É, Paulo, mas o André tem razão numa coisa, viu? O modelo do Paulo Guedes é o modelo em que o Brasil é um exportador de matérias-primas, principalmente minério de ferro e petróleo cru, petróleo bruto, e exportador de produtos agrícolas, soja, algodão, né? Esses produtos. Então, nós, eles querem nos transformar meramente num produtor de commodities. Para eles, não interessa a indústria. Não estão preocupados em ter uma indústria. Então, quando fechou a Ford, quando fechou a Ford, eles não fizeram nada, absolutamente nada, certo? E está lá o impasse na Ford, os trabalhadores da Ford da Camaçari na Bahia estão parados, a Ford de Itaubaté está parada, a negociação não avança, o governo não fala nada, então a situação está muito difícil para os trabalhadores da Ford. na ocasião que fecharam a Ford, a GM, também unidades da Mercedes, tal, aí nós fizemos um balanço, denunciamos aqui no nosso programa, que 17 fábricas por dia nos últimos cinco anos estão sendo fechadas. Exatamente, exatamente. Não é brincadeira. É um desmonte da indústria nacional e isso repercute em muita coisa, porque as pessoas falam, ah, mas não tem problema, compra do exterior, só que a indústria, ela é um fator fundamental para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento científico, para a formação de trabalhadores mais especializados, o trabalhador da indústria, ele sempre tem uma renda, um salário mais alto do que o trabalhador da área de serviços, e isso permite, então, que a gente tenha uma distribuição de renda melhor no país. Se a gente só tiver agricultura e setor de serviços e comércio, nós vamos ter praticamente todo mundo ganhando um salário mínimo. Hoje, nós já temos, Paulo, 60 milhões de trabalhadores que ganham um salário mínimo num conjunto de mais ou menos 90 milhões de trabalhadores. 60 ganham um salário mínimo, Paulo. Imagina, isso vai aumentar se a gente perder a indústria, como nós estamos perdendo. Olha isso, já são 100 milhões de pessoas que estão nessa situação. Exato, exatamente. De necessidade de receber um auxílio de emergente alto que podia ser de um salário mínimo. Exato. Tá bom. Então, chegando daqui, foi muito bom estar com você. Diga aí o seu adeus aí para o teu pessoal. Foi muito... É isso aí, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. E nós estamos sempre à disposição aqui para esclarecer, explicar o que está acontecendo no Congresso. A maioria das vezes as pessoas se informam pela Rede Globo e a Rede Globo, você sabe, só informa o que interessa para ela. O que não interessa para ela, você não vai ficar sabendo. Você tem que assistir o Diálogos do Sul, tem que assistir o nosso canal da Resistência, tem que assistir outros canais, o 247, que agora completou 10 anos. Então, tem que assistir a nossa mídia alternativa, porque é por aqui que você vai saber exatamente o que está acontecendo na política nacional. Obrigado, Paulo. Boa noite a você, boa noite a todos. Um abraço virtual aí, tenha uma boa noite. Isto aqui é uma trincheira, sempre que tiver uma denúncia, a gente está aqui para te apoiar. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal, apoiem a imprensa alternativa. Tem aí, em cima da tela aí, tem o Crown Corda aí, que bota o celular apontando ali, já entra direto na campanha do Catarse e pode aí colaborar com 20, 10 reais, aquilo que couber no seu bolso. Até logo, pessoal. Isso aí. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Céu.